Música Chefe bancada Partido Democrático Antônio da Concessão Calohan declara Nia parte latama e a estrutura governo da CIA Nebel lidera o primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão Tamba atua segura a coligação partido CNRT no PD Liu-Liu atua concentra a Bahia Programa Governo Liu-Rusi debate o orçamento geral do Estado Tinar em Rua Rua Nulo Resinat e a Parlamento Nacional A UCEI Rola Cana Arida atua segura a coligação democrática Neve-halo entre partidos CNRT e o PD A razão é que a UCEI Rusi que é a minha responsabilidade A UCEI Rola Cana Arida atua segura a coligação Neve-halo em Rua Parlamento Nacional E o período de Neve-halo em Rua Início Tem que ser-halo a aprovação do orçamento geral do Estado Orçamento retificativo Neve-halo em Rua Rua Se precisamos-halo a aprovação do programa do governo Neve-mos-maca-governo se apresenta No Neve-mos-orçamento geral do Estado 2024 Neve-maca-seimai No secretário-estado Sanulo Resinlima Membro-governo da Sianê Lá-os-mai-detos e coligas a um partido CNRT no PD Mai-bê-balo independente No loron-tolo fulane Hanê-san-loron da Huluk Membro-governo Hahu-halo serviço E-ha ideída Né-knarfatin Equipa-cobertura Zémen